...de duas lutas, duas vitórias, 1 metro e 79 de altura, 28 anos, representando o novo fight da cidade de Fortaleza, Ceará, Carlos Domingão! E o canto vermelho, o Ocacante, Mojosa e Lula da Mata, o primeiro vencedor de altura, 22 anos, representando o do que faz o novo ano, da cidade de Fortaleza, Ceará, Carlos Domingo! O campeão de São Mariano! É o campeão, é o campeão, é o campeão, é o campeão, é o campeão! O que é que o Diictedio? Vem cá, vem cá! Vai não, vai não! Vem cá pra baixo, Luka! Vem cá pra baixo, Luka, vem cá, vem cá! A grande Luka, vem cá! A grande Luka sim! Derruba Luka! Derruba Luka! Derruba Luka! Devim cá Luka! A agênciace a Suspese Luka! É a wielora rua 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 fumando. Derruba Luka Luka! Vem cá na canção Luka! Jovem, Jovem! Jovem, Jovem, Jovem! Tem calma, tem calma, Lujão Bora, bora, Lujão Vai, vai, aqui Basta a pena, basta a pena Basta, basta, basta Basta, basta, basta Basta, Lujão Basta, basta, basta A julha NPC Basta, basta, basta Basta, basta, basta Basta, basta, basta Basta, bosta A missão de Jag O Jaque Basta, bota Vamos! Desceu, Lugo, desceu! Perceba, vai! Ponto, pra baixo, Lugo. Desculpa, iria abrir! Me dá a metrô pra rir que pegou meu poteiro. Pra pegar o poteiro do chão! A balança de arco pra ele, Lugo! Desculpa, não ganha6! É atirado, Lugo! É bem, é bem! Fica atirado, Lugo! Mais, mais, mais! Aplausos Pego em mother ohИ Pegue o elenco da n Do perdendo do perdendo do perdendo do perdendo do perdendo. Vai de novo, vai de novo. Direto, direto, direto. Aplausos Sai da grade, abse-se-quenche, Lúbis, bora! Sai da grade, abse-se-quenche, sai! Ele tá bom, Lúbis, ele tá bom, bora! Ele tá bom, Lúbis! Ele tá bom, Lúbis! Ele tá bom, Lúbis! Ele tá bom, Lúbis! Vai, vai! muốn, chato, 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 chato! Jardim, Jardim, Jardim Jardim Ele vai te agarrar aí, Lucas? Ele vai te agarrar aí, Lucas? Jardim, Chidão, né? Calma, calma 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 Jardim Jardim, Jardim Veste o muro na cara Veste o muro na cara, Lucas Bota ele pra trás Vete o muro na cara, Lucas Bota pra trás, Lucas Veste o muro na cara Veste um na cara dele, bora! Veste um na cara dele, bora! Bora Lugas, bate nele! Isso aí, isso aí! Bora! Veste um na cara dele, bora! Veste um na cara dele, bora! Bora Lugas, bate nele! Veste um na cara do Donald! Veste um na cara dele! Ai Via 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 És Veste um na cara dele, bora! Veste um na cara de foda e bora! Ele se tirou a USD HOGAD, hein! Inscrito 1, força abaixo, bora Joelha, vai, direita 3 Afasta a bicicleta dela dele Afasta a bicicleta dela dele Afasta a bicicleta Afasta a bicicleta, Lucas Esse é o cara da bicicleta do João Arrasta, arrasta Ajuda Vamos com a dor Vamos com a dor Vamos com a dor Vamos com o go Vamos com o go Vamos com a dor Eles estão pagando, Lucas Afasta ele da sequência, Nubes, bora! Afasta ele da sequência Abre o joelho, ele desce, vai! Joelho! Parou, bora! De novo, de novo! Ele sentiu o lugar! Joelho, joelho! Joelho, lugar! Vai nas costas, Luba! Vai nas costas, parou! De novo, de novo, de novo, Luba! Luba, de novo, agora! Mete a mão! Tô pra baixo, Luba, pra baixo! Pesteu pra baixo! Aí, 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 né? Afasta, Luba! Mete a mão, mete a mão, mete a mão na sequência, Luba! Bora, Luba! Bora, Luba! Sequeência, hein? Afasta, isso aí! Bora, Luba! Bola na cara, bora na cara! Bola na cara, Luba! Sequeência! Sequeência! Lucas, dá queda, dá queda, Lucas, dá queda Lucas, tu tem braço, Lucas, vai de mão, Lucas Lucas, dá queda, Lucas, dá queda, Lucas, dá queda Lucas, dá queda, Lucas, dá queda, Lucas, dá queda, Lucas Garcia, fica baixa e coxa, Lucas, olha só, Lucas Jovem direito, joem direito, joem direito Afasta ele, mete a mão Lucas, hein Afasta ele, mete a mão Lucas Mão do peito dele, joga ele pra fora Bora Dá a mão no peito, coloca no Saia, saia Derruba ele agora Lucas Mete a mão, mete a mão Mete a mão Bora, para Mete a mão Mete a mão, mete a mão Mete a mão, botada, joelhada também, bora Não abraça não, Lucas, da sequência, meu irmão Mete a mão, Lucas Faltam dois, Lucas, falta dois Só faltam dois, Lucas, hein Faltam um e meio Um e meio, Lucas, um e meio, Lucas Na cara dele, Lucas Pode lhe agradecer, Lucas Lucas, Lucas, cabeça pra baixo Empurra a cabeça dele Empurra Lucas, empurra a cabeça dele Cabeça dele pra baixo, Lucas Joelho, joelho Um minuto Vai acabar, Lucas Dá o gás, Lucas, para Vai acabar, Lucas Bora, Lucas Bora, Lucas É um gás, Lucas Bora Joelho, joelho 30 segundos Acabou, Lucas Aí, fora Aí 10 segundos 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 joelho Lucas, já chega a beijo, joelho joelho, joelho joelho, joelho joelho, joelho joelho, joelho venha por baixo, venha por baixo Aplausos Aplausos